e isso aqui é um exemplo de como implementar uma lista encadeada em C né tudo gira em torno dessa estrutura aqui que a estrutura node eu chamei de node a gente podia dar outro nome né mas esse é digamos assim o elo da nossa corrente o elemento que a gente vai encadear né para formar uma lista e ele tem no mínimo aí esse é uma versão mínima tá ele tem a informação que a gente quer colocar na lista nesse caso é um número inteiro que eu vou chamar de val e é uma um ponteiro que eu chamo de next que é o ponteiro para o endereço do próprio do próximo elo do mesmo tipo tá então essa estrutura vai ter dois campos né digamos assim dois campos é como se fosse um formulário que tivesse duas lacunas para tu preencher né então um deles é um inteiro que a informação própria do elo né dessa corrente digamos assim e esse next ele aponta para o próximo elo é o endereço do próximo elo do jeito que eu coloquei aqui eu não tô declarando variável nenhuma ainda eu só disse que aqui vai existir uma estrutura eu tô como que criando um tipo abstrato de dado isso aqui é um tipo abstrato de dado né é uma estrutura que depois daí eu uso ele para declarar uma variável aí sim desse tipo nesse caso aqui não é ainda uma variável desse tipo desse tipo exatamente né porque é um ponteiro para uma variável desse tipo esse first vai ser o endereço de uma variável do tipo dessa estrutura aqui a gente tem uma função create que vai criar um novo nó tá a gente tem uma função push front que vai inserir a frente na nossa nossa lista encadeada né a gente tem a função pushback que vai inserir atrás né depois do último elemento aí a gente vai ter uma função também que remove um nó da nossa lista e a gente tem aqui uma função que mostra os nós da lista e daí no main a gente usa essas funções para testar ela a gente cria um nó coloca atrás e depois coloca já cria e coloca mesmo tempo aqui né na frente desse depois coloca atrás mais dois daí mostra tudo aí imprime na tela um traço apaga aquele primeiro nó que a gente tinha colocado e mostra de novo tudo né e foi assim que a gente acabou a aula passada tá e agora minha proposta para vocês é a gente olhando esse código e tentando acompanhar linha linha o que que ele tá fazendo em cada uma dessas funções para ver se a gente entende como é que isso aqui funciona tá vamos junto então vamos começar aqui com o nosso cliente que é eu acho que talvez seja coisa mais fácil né que ele vai criar o nó né esse cliente é uma função que a gente tem lá em cima né está chamando essa função com parâmetro 3 e aqui seja lá o que for que essa função vai fazer o resultado dela a gente vai gravar em n essa função aqui ela recebe um argumento que é o valor que a gente vai colocar né nessa nesse elo novo que a gente tá criando vamos chamar assim né e esse n é um ponteiro para um elemento do tipo struct node então vai receber o endereço né desse novo ela tá então vamos lá para esse create ver como é que é como é que a função olha como é declarada a função né a gente o protótipo né a primeira linha da função descreve que tipo de entradas e saídas a gente espera então int n é o tipo de dado para que vai ser o argumento de entrada dessa função e a gente vai ter struct node asterisco quer dizer que o valor que essa função retorna é o endereço para um nó desse tipo struct node tá então fica claro que aqui dentro dessa função que eu imagino que vai acontecer que ela vai alocar memória para a gente e vai criar um struct node e daí vai retornar o endereço de onde é que está esse struct node que foi criado como é que funciona essa função a gente cria um ponteiro p que é do mesmo tipo do valor que eu vou retornar tá isso aqui é bem comum quando a gente precisa calcular alguma coisa numa função e vai retornar um valor daquele tipo né aqui eu vou retornar um struct node asterisco então declara uma função que tem um um tipo struct node asterisco e daí nesse p eu faço o que eu preciso depois eu retorno p e eu aloco a memória do tamanho de um struct node tá aqui é size of struct node né então esse struct node que qual é o tamanho o tamanho dele tá aqui em cima né ele é o tamanho de um inteiro mais o tamanho de um endereço lembra que a gente conversou isso no passado né os endereços eles têm sempre o mesmo tamanho a ele o tipo que tá aqui antes do asterisco só vai mudar no sentido de saber o quanto ele incrementa né quando eu somar aumentar mais um menos um para saber onde é que tá o próximo endereço porque isso aqui ocupa quatro bytes eu tenho que incrementar de quatro em quatro se isso aqui ocupa oito bates eu tenho que incrementar de oito em oito mas o endereço tem o tamanho sempre igual é o endereço do primeiro byte então inteiro por exemplo pode ser quatro bytes esse endereço eu não sei talvez seja oito bytes aí eu teria 12 bytes para colocar essa estrutura inteira certo então esse malloc aqui aqui que ele vai fazer ele vai tentar procurar 12 bytes se o tamanho dessa estrutura for 12 bytes em algum lugar da memória e vai retornar para esse ponteiro o endereço do primeiro desses 12 bytes o endereço pode geralmente ocupar vários bytes mas é o endereço de um byte e isso é normal não é não estranhe isso o endereço é o endereço do primeiro byte de uma série de bytes tá então agora que aloquei esse espaço aí tem aquele negócio meio diferente né é um jeito da gente preencher a struct ao invés de usar ponto a gente usa seta né então quem aprendeu ser usando ponto pode estranhar né não tinha visto ainda que a gente pode usar seta essa seta é porque p é o endereço então eu tô dizendo olha vai lá no endereço apontado por p no campo val porque esse endereço apontado por p é o endereço de uma struct né e no campo val e coloca n n é o valor que eu quero colocar né que eu passei como argumento lá em cima e vai lá no p onde tem o espaço de next e coloca no e daí retorna p a gente criou um ponteiro p vamos chamar de p colocar o p aqui esse é o p o p é um endereço de alguma coisa vai ser um struct node mas ele não existe ainda ele tá vazio tá tem um lixo de memória alguma coisa não sei o que tem aqui dentro eu peguei eu disse para o sessão profissional que eu preciso de um espaço em memória do tamanho de uma struct node daí o computador foi lá e arranjou esse espaço em memória é um espaço para uma para um struct node certo espaço para o sessão outro que ele tá nesse endereço o x decimal 34 e ele tem dois campos o campo val e o campo next né é que é o inteiro e o endereço do próximo tá esse val e esse next então esse isso aqui é um é um inteiro né isso aqui é um estrut no outro asterisco esse maloc criou esse espaço né achou esse espaço na memória de está aí é esse lugar tá e ele retorna então essa função maloc vai retornar esse endereço o endereço 0 x 34 o p seta val o que que isso aqui significa que eu tenho essa seta é a mesma coisa dizer que eu dizer asterisco p.val tá só que tem parentes aqui porque eu tenho primeiro fazer a referência depois o ponto tá mas o que asterisco p.val eu vejo o teu endereço eu vejo que que tem naquele endereço e eu vou no campo val porque isso aqui é uma struct tá então esse p seta val né como tá como tá escrito aqui ele vai no endereço de p esse endereço de p que tá aqui e vai no campo val que é esse aqui e a gente chamou essa função lá embaixo no main com o número 3 se eu não me engano né então n igual a 3 tá eu disse o p o p seta val é igual a ele né ou seja eu vou tá escrevendo 3 aqui tá é simplesmente isso e daí na linha 16 eu escrevi no e aí a gente viu até a linha 16 né aí depois disso o que que ele retorna retorna que que a função retorna esse novo ela não vai ele não vai mexer mais esse novo agora esse p esse valor de p o p vai sumir o p é uma variável local ela vai ser destruída mas o conteúdo de p eu vou apagar então olha só o que eu vou fazer agora eu vou fazer de conta que eu tô destruindo eu tô apagando aqui tudo só que o valor de p ele não vai ser perdido ele vai ser retornado uma cópia dele na verdade vai ser retornada então esse valor de p vai ser retornado e o que que eu vou fazer com ele aí depende o que que eu faço na função então vou lá no meio e vou olhar o que que ele faz na função ele vai a gente tava onde é que a gente chamou o cliente né aqui olha a gente colocou em n esse valor é um outro n não é o mesmo n que eu tinha dentro da função esse é um outro n é o n da do main tá um outro escopo cada variável tá no seu escopo tá no main aqui ele é um ponteiro lá era um inteiro né aqui é um ponteiro tá esse esse ele vai ser o ponteiro n então chamar de n n agora que era que você vai receber do que que era o valor do que era o p lá dentro da função né na linha 63 encerrei a linha 63 tá esse espaço em memória aqui tá segue ocupado quando acabou quando acabou a função tudo que eu fiz maloc ele ele continua existindo maloc não fica no contexto da função uma lo que ele ele tá no contexto do programa qualquer a outra função pode chamar uma lo que alocar memória e devolver o ponteiro para outro e ninguém vai vai mexer ninguém vai destruir nada a única forma de destruir tem duas formas né uma é com comando free né e outra é quando fechar o programa vamos ver o pushback agora tá então pushback a linha 64 eu tô chamando a função pushback com n n então agora é esse 0 x 34 tá e é assim que eu vou chamar pushback vamos ver o que que acontece daí na função pushback o que que é p vai ter um p uma variável p é p p uma variável e é o que é o endereço sempre tem um asterisco não importa quantos asterisco pode ter cinco asteriscos ali asterisco 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 p segue sendo endereço a questão é endereço do que pode ser o endereço de um tipo de variável endereço de outro endereço de um tipo de variável o endereço do endereço do endereço de um tipo de variável e assim por diante tá e aí que como que mora confusão mas por enquanto então p vamos pensar assim é um endereço tá então o endereço que tá vazio de início o endereço está vazio mas o que que vai ter nesse endereço tá não vai ser não é o endereço de uma coisa que é tipo esse nó aqui o que vai ter ali vai ser o endereço de um endereço desse tipo de nó então n esse n vou ter que desenhar de outro jeito agora vamos desenhar na memória o n olha vou fazer um um quadrado desse tamanho aqui que eu usei para o nome e a questão é onde é que tá n vocês estão entendendo olha aqui ele tem que estar em algum lugar coloquei na posição 0x72 esse 072 é o endereço o endereço de que endereço do que tem nesse endereço né é o endereço de um endereço certo de que 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 esse endereço aqui de um é estruturado o que que é ele é o que tá aqui tá ele é esse valor verde aqui o endereço de ele é o endereço e do endereço de estruturado o endereço de ele é 072 ou esse 072 aqui esse 72 hexadecimal digamos assim vai ser o endereço de n é o endereço de um endereço de estruturado p vai ser exatamente para esse tipo de coisa que a gente quer que a gente quer p a gente vai poder botar dentro dentro aqui dessa caixinha que é p esse endereço desse endereço desse estruturado e eu vou desenhar p daquele jeito também para a gente fazer tudo do mesmo jeito tá e aqui daí o que que eu vou fazer eu criei só p tá então na linha 28 eu criei p tá vazio e eu disse p vai ser o endereço de first first é nulo tá quando eu criei first first é uma variável que também é um endereço é que nem o n ali tá o first é o endereço de um nota por enquanto ele ali dentro tem nulo então lá no pushback na primeira vez que eu chamo pushback a linha 29 que que ela faz eu pego o endereço do first ou seja o que que eu coloco aqui em p essa linha aqui aí depois tem um laço né enquanto o valor de p for diferente de nulo o valor de p o que que é o valor de p é o valor apontado por p certo p é um ponteiro então se p é um ponteiro o valor apontado é o que eu tenho nesse endereço certo o que eu tenho nesse endereço endereço é isso aqui ou seja aquele laço while vai dar aquele asterisco p de frente do de nulo é verdadeiro é falso esse 0x7 é o p asterisco p é o que eu tenho nesse endereço aqui né que é que eu tenho que olhar para lá né então o que que eu tenho lá então ele é falso né ele é igual a nulo asterisco p é exatamente nulo então esse laço esse laço da linha 33 até da linha 33 não vai fazer nada então por enquanto a gente se livrou desse e comercial ou abre parênteses asterisco não sei o que que é uma confusão de entender ufa por enquanto nos livramos né mas não por muito tempo não sei não fiquem muito animados mas assim não não vai fazer nada podemos pular para fora não vai nem entrar aqui dentro entendeu a gente já vem aqui para onde fecha vão fechar esse país ele fecha aqui o aio nessa chaves e daí a gente vai fazer o que asterisco p igual a new que que é new new foi o que foi passado no argumento do pushback puxa parece faz tempo né vamos então olhar lá para refrescar a minha memória era o n olha o n dentro da função a gente tá chamando ele de new a esse cara aqui que era ele lá no nem quando eu cheguei lá no no pushback ele foi ele foi rebatizado né digamos assim como new no valor apontado por p eu vou colocar meu tá no valor apontado por p eu vou colocar meu tá então na linha 34 que que eu tô fazendo o que que vai onde né envolve o que ele envolve n que aqui a gente chama de new né vamos botar como vou botar aqui um parênteses esse aqui no escopo do pushback é new né vou chamar de new por enquanto tá o new e ele é a mesma coisa então esse é o new e do lado aqui eu tenho p tá agora então então envolve essas duas variáveis tá então vai da direita para a esquerda asterisco p vai receber new asterisco p onde é que tá asterisco p isso aqui é p certo isso aqui não isso aqui é p não é asterisco p e asterisco p é onde é isso aqui tá vendo porque 0x77 olha se quiser olha aqui né que tá tá dizendo 0x77 procura onde na memória que eu tenho 0x77 aí eu vou encontrar aqui na memória 0x77 tá aqui e daí eu vou olhar então o valor que eu tenho aqui dentro e o valor que eu tenho aqui dentro vai passar a ser outro né que eu tô sobrescrevendo na linha 34 do código eu tô dizendo que isso aqui vai ser new vai ser exatamente então 0x34 aqui dentro vocês viram como eu consegui mudar o valor original do first sem sem precisar me referir ao força o novo forço necessariamente que esse a senhora é claro que eu podia dizer força igual a new era mais fácil até escrever força igual eu mas essa função aqui ela vai colocar no fim da lista não importa onde esteja o fim da lista no caso aqui é força mas se não fosse força aquele laço aí eu ia ia seguir a lista encontrando próximo 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 até encontrar o último ele ali ele ia mudar é por isso que a gente precisa de um ponteiro para ponteiro para a gente poder mudar aonde ele tá não uma cópia dele ok vamos lá vamos ver a próxima a próxima essa que a gente fez daí acabou de fazer isso aqui vamos ver a próxima aqui vai se repetir tá então vamos fazer uma dessas aqui aí depois a outra vai ser só a mesma coisa aqui a gente tá fazendo em um passo só a gente tá criando dois a gente já viu create né a gente já criou três então da a gente do mesmo do mesmo jeito ele vai criar o dois e daí achou um lugar lá na memória e botou dois ali e esse é a parte de dentro né do parênteses ali do create dois e daí o que que ele retorna o create lembra que ele retorna ele retorna o endereço né ele vai retornar esse 0x13 aqui tá e esse 0x13 vai ser o valor que o create retorna a isso aí vai ser o nosso new agora tá bom então esse aqui vai ser o new porque eu tô chamando de new é é que eu lembrei eu não coloquei o código aqui ainda né é esse cara aqui olha tá é esse porque eu tô chamando o que o valor que foi retornado do create é aparência dentro de os parentes tem uma função dentro de outra função tá vendo esse a função tá dentro tá com o a saída dessa função é argumento da outra né é o create a saída do create é o argumento do pushback vamos olhar então push front pois pronto tem duas linhas de código olha linha 20 21 22 23 24 né de código ali só tem 22 e 23 duas linhas tá bom então tá vamos ver new já tá aqui né esse esse aqui é o new então que que eu faço o new set a next onde é que tá o new set a next ou barbada esse cara aqui né esse lado né esse segundo campo esse segundo campo aqui esse new set a next é igual a first então aqui eu tenho que por o que 0x34 não tem asterisco nenhum ali tá vendo isso aqui é um é um ponteiro isso aqui outro ponteiro bom então o endereço que tava aqui dentro vai pra cá e na linha 23 first igual a new o força igual a new o new é o endereço tá e se viu ficou implícito tá quando eu criei quando eu criei isso aqui o valor que é retornado é o endereço disso aqui então esse valor retornado que é que é esse endereço que é esse endereço aqui né e esse valor retornado da função create ele virou essa variável aqui new que é a que eu uso ali na linha 23 23 tá então na minha 23 o que eu tô fazendo é dizer que força igual a new então o força que tinha ali 0x34 vai passar a ter 0x13 e já tem vários aqui na nossa lista né eu podia desenhar olha só o força aponta para o 0x13 e quem é o próximo eu vou fazer assim olha a ponta para cá né e o próximo aqui do é o 0x34 aqui já tá um nossa lista olha o força é aquele dois e depois vem o três tá e depois o que que eu faço eu repito o processo agora você um pouquinho mais rápido tá porque vai a mesma coisa e eu vou dar um pouco pronto eu vou dar um pouco pronto do eu vou criar um e vou dar um pouco pronto do 1 e pronto e daí ele vai criar um novo new né e esse novo new vai ser o 0x f2 que é o endereço disso aqui tá vendo que eu acabei de criar é o crete é esse crete que tá aqui na linha 66 tá esse crete aqui de dentro fez isso e daí esse new ali e vai ser o argumento desse push front o valor apontado pelo new né o new next o new é 0x f2 o next então é quem e a seta sempre o valor apontado tá então aquela seta ali e eu tô falando a seta no código essa seta aqui olha que é o traço e o sinal de maior tá vendo aqui no código que eu tô mexendo o cursor essa seta aqui significa que eu tô pegando o ponteiro new que tem o valor 0x f2 que é esse ponteiro que é esse ponteiro aqui olha e eu tô vendo pra onde é que ele aponta né então tem que ver o que que tem no 0x f2 onde é que tá 0x f2 tá aqui olha e daí eu olho aí a seta diz ali olha next o next é esse campo esse campo do lado direito aqui tá então esse valor aqui ele vai ser vai ser colocado o first tá então 0x13 vem pra cá e na próxima linha o first igual a new então 0x f2 vem pro first tá como é que ficou agora então o first não tá mais apontando aqui tá vendo tem 0x f2 não é 0x13 então esse essa essa conexão eu quebrei né o que tá acontecendo agora é que o 0x f2 é esse aqui então o first aponta pra cá tá e esse 0x13 tá vamos fazer assim ó dá um pulinho aqui tá apontando pra cá e já tá ficando né nossa ordem certinho olha o first 1 2 3 e né ele seria uma frente aí agora e agora vem a parte um pouquinho mais complicada se a gente entender essa a gente vai tá um passo de entender a remoção a remoção é meio chatinho mas assim esse pushback vai ter o laço aquele que a gente evitou da outra vez agora não vai mais poder evitar porque não é uma lista vazia então a gente vai fazer o pushback do 4 tá o create é a mesma coisa que quando eu faço push front o pushback é a mesma coisa tá então vou pegar mais um espaço em memória aí agora eu vou chamar o pushback esse vai ser o new tá e vai ser um outro new né e assim desse jeito agora eu vou chamar o nosso o pushback tá então vamos voltar lá para o pushback de novo eu vou criar p tá então eu vou ter o new é esse aqui tá o new fica sendo fica sendo o que a gente definiu aqui é esse essa função esse elemento que é essa variável mil que eu passo como argumento né e eu vou ter uma outra coisa que eu chamo de p tá aqui em cima o p olha vou aproveitar aquele p ali tá aqui em cima tem um p mas é um outro p tá então vou botar um outro endereço também que é uma variável local de nome p tá não é uma variável do main nem global ele vai ser o endereço do first primeiro tá então na linha 29 já tá ali tá então o endereço de first é esse aqui esse é o endereço de first vai ser copiado para cá tá aquele comercial quer dizer que eu não tô pegando conteúdo né aquele comercial quer dizer que eu tô pegando o endereço não é o conteúdo tá não não é o conteúdo não é o conteúdo é o endereço e eu tô colocando no valor de p como um ponteiro para o endereço de um ponteiro para um p é o endereço de um endereço de um endereço de novo lá então vamos só deixar isso aqui bem claro ó tá aqui um novo tá o first é o endereço desse novo e o p vai ser vai ser o endereço desse endereço esse endereço de esse novo e daí eu entro no laço vamos acompanhar o laço agora enquanto p é diferente nulo Não o p, o valor apontado por p Qual é o valor apontado por p agora? 0 x f 2, perfeito Então tá, não é nulo, beleza? Entramos lá dentro Daí eu pego esse asterisco p Esse endereço vai ser a última coisa que eu vou olhar Esse asterisco p E eu vou olhar o campo next dele Cuidado aqui, eu estou fazendo isso aqui Qual é o campo next do asterisco p? Porque assim, o asterisco p é o endereço Essa seta, lembra o que ela faz? Ela pega o valor que está naquele endereço O valor que está em 0 x f 2 Ou seja O valor que está aqui Porque aquilo é uma seta Lembra o que a seta faz? Aquela seta na programação E ele vai lá No campo next Ou seja, vai olhar Esse campo aqui Esse endereço Daí eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar o endereço dessa coisa ali Não é o endereço 0 x f 2 É o endereço desse pedacinho Que eu não sei onde é que está Mas por exemplo Se esse inteiro val Isso é importante, tá? Vocês entenderem daí Que esse interval Digamos que ocupa 4 bytes Então 0 x f 2 É o primeiro byte do interval 0 x f 2 0 x f 3 0 x f 4 0 x f 5 É o val Aí 0 x f 6 Vai ser o endereço do next Então Esse Esse pedaço aqui Vai estar no 0 0 x f 6 Por exemplo Esse é o valor que eu estou pegando aqui É o endereço De onde está O campo next Daquele nó Que p está apontando Então P vai ser o 0 x f 6 Agora Então Roda o laço de novo O que que tem Asterisco p Asterisco p P é o endereço 0 x f 6 O que que tem nesse endereço Agora p é 0 x f 6 O que que tem nesse endereço Na nova Agora repetindo o laço 0 x 13 Beleza É nulo? Não 13 não é nulo Né? Não é nulo? Então Vamos repetir isso aqui Só que agora O que que vai acontecer? Agora p Que é o 0 x f 6 O que que eu vou fazer? Eu vou ver o asterisco P Ou seja Eu vou ver Esse 0 x 13 Né? Vamos ver aqui No código 0 x 13 Tá aqui Né? Esse asterisco p Mas eu vou pegar Essa seta O next Do que tem no 0 x 13 0 x 13 Olha ali Olha Ele vem pra cá E esse é o 0 x 13 O next Tá aqui Aí eu pego o endereço Disso aqui Bom 13 Aqui é a mesma coisa 13 14 15 16 Então vai ser o 17 Vamos dizer Esse é o novo p Agora E repete o laço O que que vai ser Asterisco p Agora vai ser 0 x 34 É nulo? Não Não é nulo E qual vai ser o próximo p Daí? 34 é o endereço do nó Lembra que val Ocupa 4 bytes 34 35 36 37 Vai ser o 38 0 x 38 Que é esse aqui Esse 0 x 38 É o próximo p Tá Então tá Esse é o próximo p Asterisco p é nulo Ufa Agora sim Aí ele não vai mais entrar aqui Porque agora Quando p é 0 x 38 Eu devia ter escrito aqui Eu fui mudando E não fui escrevendo Tá Mas assim Mas assim Pra cada mudança Você tem que pensar Que eu mudei aqui 0 x 38 Agora Tá Quando p é 0 x 38 O asterisco p é Justamente Onde tá O campo next Desse nó No 0 x 34 Ou seja O asterisco p vai ser nulo Tá aqui Ele é nulo Ele é o último nó Encontrei o último nó E o p vai ser o endereço Do campo next Do último nó Tá E daí quando eu faço O asterisco p igual a nulo Pô Daí É exatamente O que a gente queria fazer A gente tá botando Então Que o último O campo next Do último nó Vai apontar Pro novo Tá Então a linha 34 Que eu finalmente Vou poder executar agora Vou dizer que Nesse endereço Ao invés de nulo Vai aparecer O que tem em nulo Né Em nulo A gente tem 0 x 2 e Então isso aqui Eu vou copiar ali pra dentro Então isso aqui É como se isso aqui Agora Tivesse apontando Pra cá Tá Então ficou certinho Olha O first O 1 Né 1 2 2 3 3 E aqui 4 1 2 3 4 Aqui Vamos então Ver como é que é Esse delete n Né Deletar n Vamos ver então Delete Tá aqui o delete Tá N tá aqui Tá Eu não apaguei Desde o início Então vamos usar o azul Agora pra gente diferenciar Isso aqui é n Olha N Esse é o valor Que eu quero apagar Agora vai chamar de d Na função O nome dele é d Tá Então vamos dizer Que isso aqui também Pode ser chamado de d Aqui nesse escopo Dessa função Tá Eu vou criar um ponteiro Pra ponteiro p Eu já tenho ali o p Tá Agora eu vou dar outro Outro endereço pra ele Só pra renovar aqui Eu criei ali Então na linha 39 Eu criei Esse p E eu vou botar que p É o endereço do first Eu apaguei Era o que já tava ali Eu sempre quero o endereço do first No início né Ah Eu não tava com o endereço do first Que eu já tinha subscrito Mas bom 0x É 77 O endereço do first Aqui é aquele mesmo laço Só que ao invés de eu comparar com nulo Eu comparo com d Eu só quero percorrer Esse campo next De cada um deles Até encontrar O asterisco p Que aponta Pra d O asterisco p Que aponta Pra d Pra esse valor né 0x34 Então o valor do campo next Tem que ser 0x34 Então começo com first né 0x77 Tá Entrei no laço Bom Primeiro que asterisco p O que que tem no 0x77 0x77 Tá aqui Tem o f2 Tá vendo Então asterisco p P é 0x77 Isso aqui é p Asterisco p É 0xf2 D é 0x34 Como 0xf2 É diferente de 0x34 Ele vai entrar no laço Tá Então agora eu tô comparando com 0x34 Não com nulo Mas igual Esse e esse são diferentes Tá Então p Asterisco p Tô vendo se asterisco p É igual ou não A 0x34 Como ele é diferente Vai entrar no laço Tá Entrei no laço Asterisco p Já vi né Asterisco p É esse cara aqui Certo É 0xf2 O campo next do valor apontado por asterisco p Vai ser Vai ser Esse aqui Certo 0x13 Qual é o endereço disso aqui É esse aqui 0xf6 Esse vai ser o meu novo p Tá Então vou botar lá 0xf6 Aí eu repito o laço Certo O que que tem Em asterisco p agora P é 0x F6 Tá Esse agora é p 0xf6 Asterisco p Então Vai ser Esse valor aqui Olha 0x13 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 É igual a 0x34 Não Pô Vamos adiante então né Agora então O que que eu vou fazer De novo aqui Eu vou ver asterisco p Ou seja Esse 0x13 Porque o p é o f6 Que é o campo desse next aqui Tá Então Asterisco p É esse valor aqui Tá 0x13 Tá E daí O que que eu vou fazer com esse 0x13 Eu vou ver No endereço que ele aponta O campo next Então o 0x13 Aponta pra K Tá O campo next Vai ser esse aqui Tá E o endereço disso aqui É o 0x17 Esse é o novo p Tá Agora eu tô aqui agora né Repetido sempre a mesma história Tá Então agora p 0x17 O que que tem no asterisco p Pô Agora sim Esse é o p Asterisco p Vai ser esse campo Desse nó aqui Que é igual a isso aqui É igual Beleza Então aqui Eu saio desse meu laço Esse meu laço encerrou E agora o que eu vou fazer É o valor de p Ou seja Eu vou mudar Eu vou tá mudando Isso aqui Olha Isso aqui Eu vou Eu vou sobrescrever agora Eu vou botar um outro valor Tá É nesse Nesse espaço Que eu vou colocar alguma coisa Eu vou colocar o d next Olha Cuidado O que que é d Tá aqui o d né D era o que era n No main Agora é d No escopo dessa função né Quando eu tenho d Traço next Ele vai no endereço de Apontado né Do 0x34 Que tá aqui né Que é esse aqui E vou no next O next é esse É essa segunda O segundo campo aqui né Tá Então esse Esse valor que tá ali 0x2e Eu vou sobrescrever Naquele espaço Ou seja né Acabei de desfazer Essa conexão aqui E agora Pra onde é que tá Apontando isso ali Mesmo lugar que apontava Aquele né Esse aqui tinha O 0x2e Aqui por cima Tá vendo Agora vai ter Uma outra conexão Do 0x2e Eu vou desenhar Aqui por cima Pra gente até Comparar né Fazer assim Olha Tá Também aponta Pra esse cara aqui Bom Agora a gente tem Dois elos Que tão apontando Pra lá né E agora O que a gente vai Fazer Vai Deletar D Então esse D Para Não existe mais A gente vai apagar A memória O D Da coisa que está No endereço de D D segue existindo Tá D é o endereço Mas eu vou liberar No 0x34 O que tem no 0x34 Isso aqui tá Então isso aqui Eu vou apagar Apaguei um elemento Tá tudo certo Vamos conferir né Como é que ficou Daí Do first Vem pro 0xf2 Tá Que vai pra O 13 Então Um Dois E agora 4 Porque eu apaguei O 3 Tchau Obrigado.